O orgulho é que é uma energia que é nossa, é uma das pétalas do cardíaco e serve pra gente se bancar. E o orgulho mal usado, ele vai fazer com que você se compare a outra pessoa. Ah, mas e se eu errar? Ah, mas e se eu não souber? Isso é o orgulho mal usado, porque não existe a menor chance. O que Deus uniu, o homem não separa. Se aquele cliente chegou pra você, é porque você tem total capacidade de dar o feedback, de dar o retorno e de ajudar, de fazer com que ele se ouça e se entenda. Então, o cuidado com o orgulho é justamente, principalmente aí, em você não se bancar.